É porque nesses cinco anos de pesquisa para escrever o livro, eu li basicamente todos os livros que ensinam a estudar aqui do Brasil, que ensinam a melhorar a memória, que ensinam a passar em concursos, que ensinam a passar em vestibular. William Douglas, Meirelles, todo mundo. Li todo mundo e eu fiquei um pouco intrigado porque, primeiro, igual eu falei, tem muita gente que apresenta uma informação e não apresenta a fonte. E aí eu não sei se aquela informação é verdadeira ou se não é. Como pesquisador, até como professor, eu acho que até com uma questão ética mesmo. Quando você vai e diz, você está falando para um leitor, você está falando para alguém alguma coisa, apresenta a fonte. E se o cara quiser ler também, se o cara quiser conferir o que você está falando é verdade ou não é. E a maioria dos livros aqui, eles não têm o hábito de fazer isso, de apresentar a fonte. Tem muita informação errada em todos esses livros. Tem um, não sei se eu posso citar nomes, pode? Por conta disso? Tem até um, que é muito famoso. Foi um dos únicos que eu citei no livro. É uma coleção, o professor Pierre, não sei se você já viu, Aprendendo Inteligência e tal. É um livro que vendeu mais de 100 mil exemplares. Então, muita gente leu esse livro, ele dava muitas palestras, proferia muitas palestras, ou seja, muita gente escutou ele. E quando eu, depois de já ter lido várias pesquisas e estava trabalhando na área de neuroeducação, eu li essa coleção dele, são quatro livros. E assim, é como se a ciência estivesse falando, ó, se você quer ter um melhor rendimento intelectual, você vai pra cá. No livro, o professor Pierre fala, não, você vai pra esse outro lado aqui. Então, é completamente antagônico e contrário às pesquisas científicas. Anula 100% as pesquisas científicas, fala muita coisa sem apresentar a fonte. Não tem fonte nenhuma, na verdade, se você for olhar no livro, assim, apresentando um argumento bem fundamentado. Pelo contrário, você pegar, tem livro dele que aí no final ele coloca lá algumas indicações de leitura. Aí tem lá indicações de leitura. Aí quando eu estava lendo um livro, chegou nessa parte, falou, agora o cara vai me apresentar alguma coisa concreta, né, do que ele está falando. Porque ele vai falando um monte de coisa que não tem sentido nenhum, que estão completamente errados e não apresentam a fonte. Aí lá no final tem uma indicação, leia Senhor dos Anéis, leia outra coisa. Aí eu falei, pô, ele está de sacanagem comigo, não que o Senhor dos Anéis no livro seja ruim, mas, pô, você está escrevendo um livro ali, está apresentando, inclusive, ele apresenta dados científicos que eu não achei em lugar nenhum. E ele não apresenta a fonte, então fica difícil. Aí deve agarrar, né? E aí você fica assim, poxa, o que esse cara está falando, entendeu? E aí, assim, eu vi nesses livros de maneira geral, quando eu fui ler, uma falta de fundamento para as coisas. E aí a ideia de pesquisar e também escrever o livro foi trazer um fundamento para isso e com respaldo científico. E aí quando eu falo de respaldo científico, as mais de 500 pesquisas que tem aqui no livro, eu estou falando de pesquisa, não é do boteco ali da esquina, não. Estou falando de pesquisa feita em Harvard, Universidade da Flórida, pesquisadores da Universidade de Nova York, Universidade da França, Não é da Tafolha, não, né? Na Universidade de Londres, não, não. Da Tafolha, IMEG, PEC. São dados dos melhores pesquisadores de memória e aprendizado do mundo. Óbvio que aqui o livro foi eu que escrevi, mas quem lê, interprete assim, aqui não é o José Mário Chaves que está falando, não. Aqui são os maiores pesquisadores do mundo sobre memória e aprendizado. Porque, na verdade, o que eu fiz foi traduzir o que esse povo está falando e, obviamente, além de traduzir as informações, você tem que resumir, facilitar e mostrar como que aquilo se aplica, né? Porque as pesquisas científicas muitas vezes não falam como que se aplica.